E aí pessoal, beleza? Rimaslog é aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixa nos comentários Sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele rádio histórico, aquele rádio eletrizante, aquele seu MC favorito Deixa aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas, espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês, bora lá O povo nasce do passarinheiro, mas eu tenho Deus no terreiro e eu sei que ele que me escolheu pra eu ser o primeiro Então você não vai ser o responsável por acabar com a minha vida, eu sou o anjo da morte que não trouxe a sorte e eu renasço batida Você renasce batida? Só que agora você se atrasa, eu tinha tudo pra ser anjo, infelizmente cortaram minhas asas Mesmo assim, eu acreditei nesse free, eu sou Hendrix, eu sou Fênix, eu sou cinzas, mas eu renasci Fênix, não vai ser renasci, é por isso que eu bato aqui, eu sou Hendrix, eu sou Fênix, porque eu sou real MVP Vai ter que, eu tô aqui, é por isso que aqui não tem sorte, não preciso de asa, eu preciso de áurea Pois sou o anjo da morte, de novo você quer roubar o MVP, de novo essa história desse cuzão Hoje eu não trouxe ele no meu pescoço, mas trouxe a postura e a disposição Isso aqui é bem mais do que joia, isso aqui é bem mais do que troia, é a rima e não como se olha Não é como se olha, é como uma louca compõe, sua postura eu tenho também, sua disposição o jota sobrepõe Está entendendo esse que eu acordo, pela minha mina, pelo meu sogro, eu tenho a disposição seu cuzão E sobre a postura eu trouxe ele em dobro, sobre a sua mina, sobre seu sogro E só na batalha me acompanhe, eu não vou falar sobre a minha mina, eu não vou falar sobre a minha mãe Por que família todo mundo tem, por que todo mundo aqui tem um filho Eu vou falar que eu faço isso por mim, e por todos que ficam no trilho Por todos que ficaram no trilho, por todos que parou com o trocadilho Por todos que evoluíram, por todos que me viram Eles falam, eu me inspiro no que você faz, vai ser que é eficaz, e eu não faço por uma raiz Você não vai falar dessa mina, responde, o que você fez com o mic? O que você fez com o mic? Os caras aí tomando com palavras, não tenho o que fazer, eles vêm perturbar Eu tenho o que fazer, eu vim pra te espancar Pra me espancar, mas tem que usar o seu talento Eles tão apressando o meme, então usa que é pouco tempo Eles querem brecar o movimento e nós não vai parar, mano Enquanto você fala, fala, eu não tô vendo, se amassando Não tá vendo eu amassando, mas você já foi amassado Porra, meu maior freguerdo improvisado Deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada Só bora, só bora Esses caras tão amassando Eu sei que vocês gostam de encaixado no beat, só bora Não vem querendo pagar de passe, eu sou freguês É porque você ganhou, também não vem pra se gabar Não foi me gabar, mas você sabe que eu sou o trem Se não ficou ninguém, então você não ficou também Você sabe que a rima é brava, ninguém Então se não ficou ninguém, por que eu não tava Aí você tá falando e tá ramelando com as palavras É tudo interpretação, cuzão, por isso mesmo nós intercala Se eu falei que eu vim, não ficou ninguém É porque você não tava E eu tava, parceiro, então cala sua boca Mede as palavras Essa só é palavra faça MC novo brinquedinho aqui da praça Igual MC brinquedo Ninguém de você tá lembrando Não precisa lembrar de mim meu parceiro, eu vim pra ser eterno E eu não preciso ficar medindo minhas palavras, ele somente É dois versos E mesmo assim, eu não tô pra regular aquilo que eu falo Você quer ficar fiscalizando o que eu tô mandando, ela vai te tomar no cu, caralho Eu começo meu freestyle com paciência Mas não muita delicadeza Pois minhas rimas contem frequência Bitch feminin que veio de Detroit Isso não é coincidência Aí eu só me peguei Quero já te pisar Nunca me arrepender Eu vim pra amassar Até porque Mano, você se atrapalha Eu vou fazendo essa aqui, mas você só um canalha Porque o Breno chega aqui e batalha Vou fazendo essa fita, sabe que aqui eu já não dou falha Porque meu rap não é migalha Cê é o caramelo Eu meto o punch, esse cara amala Aí você vai entender Por isso cê rala Eu faço isso, mano, eu nem nasci em pau rala Mas o Breno faz o verso que é bom Tipo assim, mostrando, mano, todo o meu dom Independente se a quantidade de adjetivo Ou de todos os métodos pejorativos Seja limitada Minha guima é improvisada Tento várias palavras, mas todas foram inventadas Os caras são brabos demais, hein, rapaziada? Deixa o like, se inscreva no canal e só bora, só bora Fala, fala de Detroit, arranca barulho Quando cê entender essa porra cê vai valorizar guarulhos Vai parar Cê fica pagando com o nome de outra quebrada gringa Faz favor, rima mais e menos giga Porque não adianta nada Ficar com o flowzinho e forçando Não é coincidência, nós de novo e eu te amassando Isso daqui é a realidade que acontece Infelizmente, meu parceiro, se não manda rap, perece Essa porra é uma seletiva pra chegar no final do estado Que não adianta nada sem ser o momento mais hypado Foda-se, mas não quer saber se debate é lírico Agora eu mostro pra você O meu império é empírico É muito menos do que isso Porque não tem hipocrisia Culpo, rimas e fogo Isso aqui é pirofagia Sacou? Malabarismo com a sua mente Quando o beat voltar, eu acabo o componente Porque agora, mano, esse clima é de suspense Cê sabe bem Que, mano, se cê não rimar, agora eu vou amassar O bagulho é bem louco, mano Desse jeito, nós vem pra comprar E não tem como compactuar Se achando que é um filme, eles tão vendo o filme, mano Mas já vai acabar É no primeiro take No segundo corte Talvez o roteiro Fale que nesse final tem que vencer o mais forte E por isso, infelizmente, mano, você se fode Aqui tá o caramelo e não Rei do Detroit Cê é louco, pega atenção Pra ser rei, meu parceiro, cê tem que ter a direção Então saiba muito bem As ideias rimam é pros amantes Pra ser um grande rei, seja um grande principiante Então, vem tranquilo e vai vivendo Que a rua é muito louca, a plebe toda tá te vendo E nesse momento, meu parceiro, é o tempero que tá faltando Mas aqui tá tendo Olha o mais louco dominando o reino Ae, eu faço a gímica e sua mente enchiante Você fala até que você é um principiante No Detroit, eu fui um principiante Quantos que comentam, cê sou um principiante Só que, Mac, adianta, não adianta Eu tô salentado e você vira janta Falou que já me venceu Ele acredita Ganhou do branco dois meses atrás E agora é outra fita Ae, usa na sua cara Cê vai entender que aqui eu tenho a quimahara Cê sacou? Eu tenho agora Mas sobre quem tem um black mais bonito É sobre toda a trajetória De todos os black De todos os moleque Tá ligado, nego Que eu faço essa track Dá um salve pra geral, barreto e pro Derek Já disse, eu não faço Detroit Isso é GR Tipo os assecas Quer dar selinho na app Depois não reclama Se a Lilinha te deixa careca Sabe muito bem, meu mano Esse é que é a parada Pega minha levada Cê tá preparado Tô pronto pra te dar pancada Rima antiga, não Rima de oportunista Se eu dar o selinho na app É porque eu fui lá no programa Fiquei famoso Ela sabe, eu sou artista Já você, mano Eu acabo num jeito bem técnico Porque você, parceiro Vai morrer de um jeito estético Pra mim, você só fala merda Seu crânio não uso com a colher Então só porque eu sou artista Eu posso trair minha mulher Você me bem aqui do R.A.P Só levar pro coração Tô usando seu documento contra você Quem nada antes dos anos 2000 Então nunca viu Muito menos sabe Todo mundo que ia na app Dava um selinho Mesmo assim os casamentos não acabavam E meu parceiro Cê tá achando que é bar Vem com o antigo Mas bateu na trave Faz favor, cuida da sua vida Que eu que vivo minha vida Lá dentro da minha casa Tudo bem Ô seu Zé Ruela Cê dá um selinho na app Se a Lili dá um selinho no cara Cê termina com ela Sabe bem que esse é meu app Porque o que vale pra ela, ô otário Também tem que valer para você Eu sei que vale, parceiro Por isso mesmo eu tô rimando E ela tá assistindo o que eu tô mandando Qual que é a fita Se ela der selinho em outro, mano Qual que é, mano? Tá castelando? Mas se fodeu Eu não quero saber qual que é da fita Volta pra uma talha de rima O que que cê tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros Cê tá panguando Usei seu argumento contra você, chorão Cê tá reclamando? Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim Eu já vi que mano Você não consegue evoluir mesmo Tanto que é ruim Ele não pegou o meu argumento Esse parceiro não rima Só trava Aê cuzão Você não é MC Cê pegou e montou Distorceu minhas palavras Se não pegou não vai ganhar Mas cê calma O Black Rima já chega pra te matar Mas é um passo diferente De improvisação Já perdi Agora eu ganho a cabeça Tudo bem né Meu rapaz Leva a cabeça Põe nas suas partes E se inspira nela Por cê rima mais Isso tem tudo E cê vai pro céu O meu plano é valioso É meu presente Alguns troféus Pra não ver Porque cê não entendeu Que a verdade é dura Black Massa Você sabe Que agora Quem compra dura Você não é um pico de cultura Eu jogo pro esposo Porque você não tem a literatura Eu tenho a literatura Não sou o perigo de tudo Deixe nos comentários Os melhores MCs Hein rapaziada Sempre se inscreva no canal E deixa o like Espero que esteja curtindo o vídeo Só bora Só bora Só que tá na sua morte O Matibu já era gordão E ele era bem forte Só que cê se fudeu na situação Matibu ficou magro Imagina Dez mais vezes a Pelai Agradeço você de coração Que assistiu o vídeo Deixou o like Se inscreveu Ativou o sininho E deixe nos comentários Sugestão de temas Qual tema que você mais gosta De assistir aqui Do canal Rimas Logadê Agradeço você Sempre de coração Por estar sempre me apoiando Sempre estar assistindo o vídeo Que tá no final Espero que você Entenda de verdade O YouTube Ele mudou as regras Então eu preciso sim Mostrar o rosto Fazer reações junto com vocês E também Às vezes de quando Fazer alguns vlogs Aqui para o canal Rimas Logadê Espero que entenda E você compreenda de verdade Esse novo estilo De fazer vídeos Aqui no canal Rimas Logadê Sei que vocês estão Acostumados com copilados Mas agora o canal De reação Espero que você Entenda de verdade E espero Espero de coração Que você entenda E sempre me apoie Agradeço a você E deixe nos comentários Qual o melhor MC Qual o melhor flow Qual o melhor encaixado No beat Aquele round eletrizante Aquele bate e volta Que pegou fogo Aquele tema Que você gosta muito De ver várias vezes Aqui no canal Rimas Logadê Eu sei que ultimamente Vocês estão gostando Muito de encaixado No beat Sei que vocês gostam Demais desse tema Aqui no canal Rimas Logadê Rumo aos 600 mil inscritos E deixe nos comentários O que está achando Desse novo formato Aqui De fazer vídeos Para o canal Rimas Logadê Tamo junto É nóis Falou Rimas Logadê Aqui Rimas Logadê